Olá a todos e bem-vindo à segunda parte de Vamos Jogar Mega Man X3. Eu deveria enfrentar a fase da abelha, mas eu não estou com a mínima vontade de tentar enfrentar o mestre que possui 2 hit kills. Então eu estou indo enfrentar o mestre besouro, que também tem 2 hit kills, mas é arma contra a abelha. E permite dar 1 hit kill contra certos inimigos chatos, como as tartarugas na fase do Toxic Sea Colossus. Esses blocos aqui desaparecem depois que você passar da fase da abelha, mas tirando isso não tem nada de mais. Essa fase é muito legalzinha, eu adoro essa música, como quase todas as músicas do Mega Man X3 Dix de Passagem são boas. Tirando algumas que são longas demais, como por exemplo a música de seleção de mestre. Ali em cima tem a armadura frog, então não tem como pegar, antes de ter o dash que fica na fase do búfalo, se eu não me engano. A fase do búfalo, segundo as minhas contas, deve ser a terceira fase que eu vou enfrentar, porque ele é fraco contra a arma da abelha. Eu poderia ir aqui por cima, mas eu não vou. O que não faz muita diferença, já que o jogo te dá um elevadorzinho feliz. Você pode acelerar, é o que eu estou fazendo aqui. Acelerando, pegando os itens, acelerando, pegando os itens, etc. Para enfrentar o besouro, a arma contra ele seria o Ray Splasher, que é a arma do Neon Tiger. Mas provavelmente eu devo deixar o Neon Tiger por último, de forma que eu consiga enfrentar o Vile e destruí-lo. Significa que eu devo tentar pegar a espada do Zero, que é a arma suprema deste Mega Man. Essa fase aqui com inimigos pertos uns dos outros, é bom para você experimentar com a arma da abelha. Que ela trava o inimigo e transforma ele numa bomba, que é arremessada contra o outro inimigo. Considerando que eu estou com metade do meu sangue, provavelmente eu vou morrer no primeiro ataque desse mestre. Quer dizer, o primeiro ataque que acerte, certo. Essa bolha causa dano estrondoso, viu? Causa um dano enorme a cada kick que ela dobra. Então, duas bolhas de gravidade carregadas no máximo, significa que você morreu sem armadura. Com armadura e com HP no mínimo, significa que você precisa tomar três. É muito, muito apelão. Acho que eu aguento. Não, não aguento. Ainda bem que eu ainda tenho mais vidas. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Opa. Opa. Esse é o ataque menos perigoso dele, e é o que tira menos HP. Isso, camacula. Vamos. Quando ele alcança um certo dano recebido, ele passa a utilizar só os ataques de Bash, atacando contra você. E tudo que essa bola de gravidade faz é causar dano por contato e fazer com que os seus pulos saiam mais alto. Então, fica muito difícil de você controlar, portanto, o segredo é você pular pela parede. E adeus, besouro. E adeus, besouro. Esta é a arma, ou tudo ou nada. Gravity Well, posse de gravidade, ou causa um unhit kill em inimigos normais, ou não afeta ele de nenhuma forma. Contra o mestre que ele é flaco, o Blast Hornet, ela deixa ele parado em stun, destrói ele e os seus projéteis. É uma das armas mais apelonas contra a Marvelix de toda a série X, comparado com a Shotgun Ice contra o Spark Mandrill ou Crystal Hunter vs Overdrive Ostrich. Essa parte aqui é razoavelmente fácil, tem-se um mestre feito em 3D, se eu não me engano. Isso. Cada tiro que você dá no mestre na primeira fase, ele salta, então você deve acertar ele, quanto o salto dele permite que ele quique na parede. Vamos, devagar. Só mais um pouquinho. Ele já deve estar quase morto. Acho que mais um ele morre. Calculei errado. Ah, calculei quase certo. É, pra deixar o Oda com raiva, eu vou fazer uma coisa aqui. Que ele não sabe, apertando o R, você chama o Zero. Apesar de que eu não deveria estar jogando com o Zero, porque eu já vou jogar com ele nos próximos jogos. Então eu vou dividir bastante. Atenção. Provavelmente eu devo fazer dois save files pra jogar tanto com o Zero quanto com o Mega Man. Ali daquele lado você tem a armadura Canguru, que eu não tenho como pegar agora. Porque, por que mesmo? Ah sim, porque eu não tenho a arma do Tunnel Rhino. Zero não pode enfrentar nenhum mini-boss ou sub-boss. No caso, deveria vir o Beat ou Bite aqui, se você derrotar dois Mavericks. Mas eu não derrotei ainda. Ali embaixo tem um buraco, você cai. Legal, né? Aham. Essa parte aqui é bem, bem retinha mesmo, é caminho. Equipando a Gravity Rail pra impedir que ele ataque com os seus Parasitas. Parasite Beatles. E a única coisa que você pode fazer nessa luta é soltar, esquivar e causar dano. Mais de nada. É claro. Desde que você esteja com a arma correta. Se você estiver com a arma incorreta, você vai sofrer. Porque essas abelhinhas causam muito dano. Então eu não recomendo a ninguém que enfrentem o Blast Hornet sem utilizar a Gravity Rail. A menos que você queira um desafio extra. Droga, achei ele pro lado errado. Fique perto da Gravity Rail pra quando ela retornar, você já mandar de novo. Significa que eu acabei de vencer o Mestre. De Buster, porque eu sou escroto. Eu juro que eu pensei que eu ia morrer agora. A arma recebida é a Parasite Bomb, que é utilizada para derrotar o Buffalo. É uma arma que transforma os inimigos que são mortos em um único tiro e em bombas remotas. Até a próxima, galera. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.